Fala galera do Youtube, beleza? Aqui é Scrolls Master Games, trazendo mais um vídeo pra vocês E bem, hoje é meu primeiro vídeo de mostra mods Eu tô com um mod muito épico pra 1.4.2, chamado Jones Mod O link do mod vai tá na descrição E tudo bem Ah, precisa só necessário de um só coisa, o Mod Loader Que todo mundo é fácil ter Bem, acrescenta essas Immortality Jam e essa Immortality Blade Que são as espadas, itens que acrescentam E acrescenta um novo mob, o John Vocês já vão ver Ah, eu não tô sozinho, eu tô com meus DJs particulares Brian e Igor, solta a musiquinha aí Tá arregando Todo mundo já deve conhecer essa, né? Eu tô chegando aqui onde eu vou fazer um teste Porque os mobs são muito grandes Tá, Jadeu, obrigado por ser DJs Bem, o primeiro mob que acrescenta é o Baby John Ele é bem feio, só que ele é rápido também Ele pode... Nossa, ele dropou um monte de pote de experiência É que tô usando uma espada encantada, mas... E o looting tá aumentado pra... Um milhão, sei lá Dez Aqui tem o John normal Que esse é o tamanho dele Bem, vamos matar ele Bem, ele é bem forte Ele dropou essa... Essa... Enfim, esse gem Que... Dá pra parar de tocar a musiquinha, por favor? Só quando eu mandar Porque... Galera Nesse vídeo vai ter um momento Muito, mas muito especial Que vocês vão gostar Bem, por último Mas o mais importante É esse carinha aqui O Big John Ele é muito grande E também difícil de matar Olha aqui o tamanho dele Tu vai ter... Tu vai ter pesadelo com a cara dele Tô brincando Ó Ai, não deu Vamos tentar mais uma vez Ele tem chance de dropar a um... De um a dez gemantes Que... Isso é muito útil Porque quando vocês acharem ele Volquei sem querer dois aqui Mas... Isso até que é bom Porque se um dropar Outro vai O Golem é ali Tentando lutar com ele Essas coisas Um pequenino Versus um gigante É a mesma coisa que acontece Sai Golem 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 Para Não mata meu John Não tem jeito Tá Mas eles podem dropar A chance de Um a dez gemantes Isso é por ter matado O meu John Que seja Galera Tem uma coisa Pra craftar a espada É basicamente fazer isso aqui Na sua crafting table Tua espada Tá pronta Bem fácil Se vocês gostaram do vídeo Cliquem no gostei Favoritem o vídeo Essas coisas não precisa fazer Porque eu confio que vocês Farão Tô brincando Eu não sou tão desconfiado assim Bem DJs Sous de Opa! 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 Opa!